Os policiais da Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública realizaram a prisão de um indivíduo. Contra ele pesa o crime de tráfico de drogas. Depois de muitas reclamações e denúncias feitas pelos moradores do bairro Monsenhor Chaves, localizados na região sul de Teresina, mais precisamente na região do Grande Bela Vista, os homens da Força-Tarefa realizaram a campana e lá eles observaram a intensa movimentação. O serviço de inteligência da Força-Tarefa, nós recebemos várias denúncias, né? E hoje nós estamos recebendo essa denúncia e resolvemos fazer campana nessa região e segundo os informes, está sendo usado aquele ponto como local de venda de drogas. E depois de algumas informações, fizemos campana hoje à noite e conseguimos prender um indivíduo que já é conhecido nosso e conseguimos aprender essa quantidade de marconha que a gente acha que pode ser que dá mais de 20 quilos, 25 quilos. A gente está fazendo agora a condução dessa droga e desse indivíduo à central de flagrante para ser analisado por um delegado da central. É mais um aqui, você acompanha pelas dentes do Repórter.50 para a TV Antena 10.